Quem não gosta de apreciar a paisagem a partir de um mirante no alto da serra? É uma sensação muito boa, não é verdade? Mas você já imaginou como é a vista de cima dos pontos mais altos do território brasileiro? Deve ser ainda mais incrível! Então, se você quiser saber quais são as montanhas mais altas do nosso país, continue aqui no vídeo e vamos conhecer o Brasil! Fala minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conhecendo o Brasil! Hoje a gente vai mostrar para você os 10 picos mais altos de todo o Brasil, aquelas montanhas que são o sonho de todo praticante de montanhismo. É importante deixar claro que todas as altitudes mostradas nesse vídeo foram divulgadas pelo IBGE, sendo que as 7 maiores foram obtidas usando o modelo de ondulação geoidal, e é mais preciso que a determinação por GPS usada anteriormente. Se você quiser ver as publicações originais do IBGE, é só clicar nos links que estão aí na descrição. Então, agora que o critério já foi explicado, vamos à nossa lista! O primeiro pico que a gente vai mostrar aqui é o que ocupa o décimo lugar dessa nossa lista. É o pico dos três estados, que como o nome já diz, fica na divisa entre três estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, ou ainda no limite entre os municípios de Passa 4, Resende e Queluz. Sua altitude é de 2.665 metros, e ele pertence à Serra Fina, que é uma seção da Serra da Mantequeira. Lá no seu cume, bem no ponto que marca a Tríplice Divisa, tem um pequeno tripé de ferro com o nome dos três estados. Agora vamos conhecer o nosso nono lugar, que ficou com a Pedra do Sino de Itatiaia. Essa montanha está localizada no Parque Nacional do Itatiaia, também na Serra da Mantequeira, e fica bem no limite entre os municípios mineiros de Itamonte e Bocaina de Minas. Sua altitude é de 2.670 metros, e a trilha que leva ao seu topo tem 18 quilômetros, a mais longa de todo o parque, o que faz com que a Pedra do Sino seja uma das montanhas menos visitadas da região do Itatiaia. O oitavo maior pico do Brasil é o Morro do Couto, que também fica no Parque Nacional do Itatiaia, mas esse fica no Rio de Janeiro, no município de Resende. É a primeira montanha que o visitante encontra quando passa pela portaria do Parque Nacional, e seu cume de 2.680 metros de altitude pode ser alcançado com apenas duas horas de caminhada fácil. Por isso que o Morro do Couto é um dos mais frequentados de todo o parque. Lá de cima se tem uma vista incrível do Pico das Agulhas Negras e do Pico dos Três Estados, que ficam bem perto dali. Saindo do Sudeste para o Norte do Brasil, a gente encontra o sétimo colocado dessa lista. É o famoso Monte Roraima, que fica na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, e a parte brasileira do monte pertence ao município de Uiramutã, no estado de Roraima. Essa montanha tem um formato de mesa, com um cume de mais de 30 km², cheio de atrativos para visitar. E o ponto mais alto da parte brasileira fica a 2.734 metros de altitude. A gente já tem um vídeo completo aqui no canal sobre o Monte Roraima. Se você ainda não viu, é só clicar no card aqui em cima. Na sexta posição dessa lista, temos o Pico do Cristal, que fica no município de Alto Caparaó, em Minas Gerais, dentro do Parque Nacional do Caparaó. Essa montanha, de 2.769 metros de altitude, recebeu esse nome porque lá tem muitos cristais de quartz, que faz com que a rocha fique brilhando durante as noites de lua cheia. O acesso ao Pico do Cristal é feito pela parte final da trilha que leva ao Pico da Bandeira. E o percurso não é tão fácil, passando por campos alagados e por trechos de escalada. Chegamos ao nosso quinto lugar. Mas antes de mostrar a montanha que ocupa essa posição, eu peço a você que deixe o like desse vídeo, para ajudar esse projeto a crescer cada vez mais. E se você gosta de conhecer o nosso país e ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora mesmo, clicando no botão vermelho que aparece aí para você. O nosso quinto lugar vai para o Pico das Agulhas Negras, que também fica na Serra da Mantiqueira, na parte protegida pelo Parque Nacional do Itatiaia. O seu cume pertence à divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, e também marca o limite entre os municípios de Bocaina de Minas, Resende e Itatiaia. Sua altitude é de 2.791 metros, tão alto que já chegou a nevar lá em cima. Quem chega lá no topo pode desfrutar de uma vista incrível de todo o parque, além da Serra Fina, da Represa do Funil e de boa parte do Vale do Paraíba. A gente encontra o quarto maior pico do Brasil nessa mesma região, a uns 20 quilômetros do Pico das Agulhas Negras. É a Pedra da Mina, que compõe a Serra Fina, bem na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, e seu cume marca o limite entre os municípios de Lavrinhas, Queluz e Passa 4. Sua altitude é de 2.798 metros, e apesar de ser uma das montanhas mais altas do Brasil, era praticamente desconhecida até os anos 2000. Ela recebeu esse nome porque lá de cima brotam quatro riachas, com suas nascentes bem próximas ao topo. A gente abre o top 3 com uma montanha que fica na Serra do Caparaó. É o Pico da Bandeira, que está na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, nos municípios de Alto Caparaó e Ibitirama. Com seus 2.891 metros de altitude, é também o ponto mais alto de toda a região sudeste. Ele recebeu esse nome porque lá em 1859, o Imperador Dom Pedro II pediu que fosse colocada uma bandeira do Império lá em cima, porque naquela época eles acreditavam que esse era o ponto mais alto do país. Agora vamos voltar para a região norte para conhecer o segundo colocado. É o Pico 31 de Março, na Serra do Imeri, que fica localizado no município amazonense de Santa Isabel do Rio Negro, bem na fronteira com a Venezuela. Sua altitude é de 2.974 metros. E a trilha para chegar ao seu topo é bem extensa, o que requer vários dias de caminhada. Como ele fica na área de um parque nacional e também nas terras demarcadas dos índios e anomames, o acesso ao pico é restrito e depende de autorização do ICM-1000. Chegamos ao nosso primeiro lugar, que também fica na Serra do Imeri, a apenas 680 metros de distância do Pico 31 de Março. É o Pico da Neblina, que diferente do segundo colocado, fica inteiramente em território brasileiro. Ele tem 2.995 metros de altitude e um formato bem pontiagudo. E isso faz com que ele se destaque na paisagem. O Pico recebeu esse nome porque o seu cume fica a maior parte do tempo coberto pela neblina. E para chegar lá é necessário uma jornada de vários dias a partir de São Gabriel da Cachoeira, passando por igarapés, pântanos e trechos de mata fechado. Só que antes de terminar esse vídeo, eu preciso fazer uma observação. Você pode encontrar em outras listas o Pico do Calçado como a quarta montanha mais alta do Brasil, porque sua altitude é de 2.849 metros. Só que o IBGE não inclui esse pico no ranking de montanhas mais altas do Brasil, porque ele é considerado como um cume secundário do Pico da Bandeira e não como uma montanha separada. Mas de fato, só existem três elevações mais altas que o Pico do Calçado. Enfim, depois de conhecer todas essas montanhas, a gente percebe que elas se concentram em três regiões. Na Serra da Mantiqueira, na Serra do Caparaó e no extremo norte do Brasil. E a situação não muda muito se a gente considerar os 30 picos mais altos. Mas mesmo que o nosso país não tenha altitudes tão grandes quanto as dos Andes, dos Alpes ou dos Himalaias, o brasileiro ainda consegue, dentro do seu próprio território, apreciar o nascer do sol acima das nuvens. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal, para que você possa aprender cada vez mais sobre esse país maravilhoso. Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, porque lá a gente mostra um conteúdo exclusivo sobre os municípios. Assista também esses outros vídeos aqui do lado, que também estão muito legais, e vamos continuar conhecendo o Brasil. Até o próximo vídeo!